Hoje, quinta-feira, 10 de outubro, entramos na lua crescente, a 17 graus de Capricórnio. Essa é a fase seguinte, a lua crescente, do eclipse da lua nova do dia 2 de outubro. Portanto, nessa fase da lua crescente, a gente pode sentir a pressão dos efeitos do eclipse, principalmente para quem foi pego, atingido por ele. Se de um lado, a gente deve cuidar para não aumentar o fogo do que já estiver em temperatura elevada, ou seja, não botar lenha na fogueira daquilo que já está complicado, já está superaquecido, de novo, ainda até por conta dos efeitos, os reflexos do eclipse do dia 2, da lua nova. Por outro lado, como se trata de uma lua crescente, e de uma lua crescente no signo de Capricórnio, caminhando em direção ao topo, a culminância da lua cheia, que vai acontecer no dia 17, a dica é a seguinte, a gente só vai conseguir resultados que valem a pena celebrar, botando foco, planejamento, determinação, sem poupar esforço, mas sem desperdiçar tempo e munição à toa. Portanto, selecione alvos, metas concretizáveis e realistas. E se fixe nelas, só nelas. Concentração, concentre-se nelas, não fica se espalhando, não. E vai pelo caminho mais seguro, mais certo, mais garantido. Focado em resultado, que a história toda de Capricórnio é essa. Não inventa muita moda, não deriva muito, não especula muito. Desse jeito, você chega lá, lá no topo, lá na culminância da lua cheia, e valerá cada centímetro de esforço. Eu garanto. Legenda Adriana Zanotto